Música Olá pessoal, programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje aqui no programa estou com o Edson Ramos, baterista. É isso aí. Compositor e tal. Arranjador também, fazemos arranjos. Arranjador. Produtor. Produtor também, né? É, né? Depois de um tempão, é claro que o cara acaba produzindo. Mas a tua força maior é baterista, né? É, eu trabalhei bastante como baterista, né? Eu faço um pouquinho de contrabasse, um pouquinho de guitarra, mas é uma coisa assim mais próprio mesmo. Certo, certo. O Edson, e como é que tu entraste na música? Como é que foi o negócio? A minha primeira banda foi... Eu me lembro, o nome da banda era Players. Era no tempo de música solada ainda, né? Isso foi em 68, 67, né? 1967, por aí. Foi a primeira banda, é. Naquele tempo ainda tinha aquela coisa de Ventures, né? De Shadow. banda americana que tocava só música solada, né? Certo, certo. Naquele tempo... Aí fazia o quê? O tema de Lara? Não, não, rock. Música de surfista, música de surf, né? Que nem não tem aquela Surf USA. Então, aquela mais famosa de música de surfista, né? Lembra? Só, só. Mais ou menos isso aí, né? Então, essa... E aí era... Rockabilly, né? Isso. É, bem dentro dessa parte aí. Dentro da onda de Rockabilly, né? É. Mais no Surfing, né? É. Surfing USA e tal. Ah, os Ventures, né? Que são da Califórnia, né? Os caras mais famosos, né? The Shadows, né? Que também era uma banda americana que tocava só música solada. Não tinha cantor, né? Tinha uma guitarra base de apoio. Tinha guitarra solo, né? Baixo, piano, né? Essas coisas aí e tal. Até sopros existia bastante, né? Sax, né? Usava bastante. Sax, é. Então, essa época aí, né? Ele era realmente um orquestra, então? Aí, no Brasil, rolavam Os Incríveis, né? Rolavam essas bandas assim, né? Que era só música solada, né? Mas Os Incríveis fazia isso? Fazia. É? É, eles tocavam música solada no começo deles, né? Pois é. Antes, não era nem Incríveis. Era The Clevers. Era a banda, né? É? The Clevers. Depois que mudou a Incríveis, aí eles começaram a cantar, né? Mas antes dos Incríveis, era o The Clevers, né? Só música solada. Eles imitavam essas bandas americanas, né? E saí por volta de 65, 66, até 70, era assim, né? Até 68. Depois mudou, né? Aí começou bastante gente cantando. Pois é, eles têm aquele tema de Lara, não? Esse? Tema de Lara? Tem, tem. Tem umas músicas, né? Né? Gravavam. Eles têm música própria tudo também, né? Bastante música própria. Faziam versões também, né? Tocavam algumas músicas dos Ventures, né? E tu fazia, começasse com essa banda? Aí comecei com essa banda aí. Música solada e coisa e tal, né? Aham. Lá em Santos, tinha uma banda muito conhecida de baile. Até hoje existe essa banda, que são grandes amigos meus. Cara, muito legal. O nome da banda é de Black Cats. Black Cats o nome da banda. Antes era um outro nome. Antes era... Eles tinham um nome antes de Black Cats, mas não lembro agora. Mas eu posso citar bastante bandas da época que tocavam... Porque ali na... Santos é um... O caso de Santos é muito grande, né? É o maior porto da América do Sul. Então tinha muita... A vida noturna era muito legal, né? Só música americana, né? Porque as bandas tocavam pro pessoal que trabalhava em navio. Então era um... Todo mundo falava inglês, né? O negócio era... Então tocava só música americana, né? Tocava música pra eles aí, né? Aí tinha muita banda boa, né? Bastante banda legal. Isso aí é... 68... Até 70... Até 74... Existia som ao vivo ali na beira do cais, nas boates, na casa noturna, né? Aí depois entrou um prefeito lá e mandou passar o trator e derrubou um monte de... De casa noturna, né? É, derrubou. Derrubou mesmo. Mandou derrubar. Diz que ia abrir a rua, abrir a rua, mas não abriu nada. Só derrubou e tal e acabou. Aí acabou. Praticamente acabou com esse... Acabou os músicos, ficaram sem emprego, né? O dono de casa também ficaram sem ganhar. E foi assim, né? E acabou acabou a história também. Acabou a história aí. Aí depois... Porque normalmente aquelas casas já estavam pro ontem e já faziam parte de um contexto, né? Exatamente. Aí depois começou uma... Aí começou na beira... Aí começou a casa com música ao vivo. Aí eles foram pra praia, montar na praia, em frente à praia, né? Aí acabou, né? Aquela parte musical ali. Tinha bandas muito boas, né? Eu posso citar pra você. Selenitas. Os caras... Você olhava assim, você falava assim, pô, é uma banda americana. Os caras cantavam bem em inglês, falavam bem em inglês, tocavam bem. Igualzinho o disco, né? Naquele tempo eu era vinil, né? Igualzinho. Você olhava assim, e falava, pô, mas... Os caras estão dublando, né? Estão dublando, não é possível, né? Mas não, estavam cantando ao vivo, né? Bem arrumadinho. Tinha uma outra banda, muito amigo nosso também. Nossa, os caras... A gente chegou até a fazer... Depois que essa banda acabou, a gente chegou a fazer os bailes, né? Os contratos que ainda a banda tinha pra fazer. O nome da banda era Blobs. Blobs. Eles gravaram. Eles tinham uma música gravada, um... Eu nunca esqueço a música, o nome da música era Macaca-fu. Olha o nome da música, Macaca-fu. Era a música solada. É? É. Instrumental também. Instrumental, é. Instrumental. Tinha uma parte cantada que era assim, Macaca-fu, fu-fu, pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Macaca-fu, fu-fu, pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Essa é a música. Eu me lembro até hoje a música. Nasci onde antes? Nasci em Santos, né? Nasci em Santos? Mas a tua ligação com o Itajaí, qual é? Ah, porque a minha família é daqui, né? Minha família toda é daqui de Camboriú. Meu pai, ele casou e foi pra lá, né? E aí eu nasci lá, ele foi trabalhar lá, ele arrumou um emprego bom lá, foi pra lá. Ele trabalhava no quê? No Porto? Ele era engenheiro naval. Engenheiro naval? É, ele foi pra lá pra ficar encarregado de um estaleiro grande de barco, né? De pesca. E ele desenhava o barco, né? E ali era o chefe dos carpinteiros, né? O pessoal. Aí... Ô Edson, e a negociação com a gravadora? Como é que tá? É, aí a gente tá tentando acertar alguns detalhezinhos, né? Qual é a gravadora que tu trabalha com elas, Edson? É, eu tô na Continental Discos, né? Em São Paulo, desde 75, né? Em 1975, vamos sair de lá. Aí a Warner Music Brasil comprou a Continental, faz uns 10 anos, mais ou menos. E aí eu tô tentando negociar com eles, né? Aí muda a diretoria, eu vou lá, converso mais um pouco, aí espero um pouquinho, aí muda a diretoria, eu volto lá. Quando vocês foram chamados a... Pão com manteiga é o nome da banda, né? Isso. Vocês foram chamados, que fizeram o turnê no Brasil todo, vindo tocar até aqui em Florianópolis, no carro. Teatro Álvaro de Carvalho, em 1977 nós tocamos ali. É? Teatro Álvaro de Carvalho. Eu tenho até um... Depois a gente vai bater as fontes... Então a gente vê que era uma banda também que já tinha uma estrutura que é... que era significativa, vamos dizer. É, a gente tocou em várias capitais, né? No Brasil. É? Tocamos em várias capitais. Aí depois a gente ia fazer outras cidades e tal, aí a banda deu uma parada, e não voltou mais, assim... E a público não, né? Aí depois a gente continuou gravando, fazia produções e tal, mas sempre... Nunca externo, sempre parte interna, né? Nunca... Aí a banda não saiu mais pra tocar. Fiquei uns três anos, quatro anos, mais ou menos, fazendo show, né? Aí depois eu fui trabalhar com outras bandas e tudo, né? Fui... Certo. E aí fecharam o negócio com a gravadora. Aí fecha assim o quê? Pra gravar tantos trabalhos? É, a gente fechou com a Continental um contrato pra gravar 24 obras. 24 obras? 24 obras. Mas é trabalho pra caramba, né? Aí eu ainda não consegui gravar tudo. Gravei só dez, só. É? Gravaram dez? Não, eu gravei dez. A banda gravou um só. Aí depois eu gravei mais uns dez e tal, mas só... É gravar e colocar na gaveta, né? Porque a parte de divulgação é que é ruim, né? Pra você sair e divulgar, né? É caro pra você fazer um programa, né? A Globo, por exemplo, cobra pro segundo, né? Então é caríssimo o segundo. Então é difícil você... Aí você tem que ter um dinheiro pra você investir, né? É complicado, né? E as divulgadoras assim que tem, qual que é a maior que tu acha que tem? Ah, as melhores são livres, né? São livres, Sony, né? E são divulgadores? Divulgadores. Elas têm a parte de divulgação, né? Aí é outra coisa, são grandes gravadoras, né? São livres da Globo, né? A Sony, pô, sem comentários, né? A Sony veio pro Brasil e comprou a antiga CBS, né? Porque a sede era no Rio de Janeiro, né? Aí o Roberto já trabalhava na CBS, ele tinha um contrato, sempre gravou na CBS. Aí quando a Sony veio pro Brasil, pro Roberto foi uma boa, né? Que aí ele começou a lançar no mundo todo, né? Que a CBS era ação nacional, né? E a Sony internacional, né? Aí pro Roberto Carlos foi um excelente negócio, né? Ele já tinha ações, né? Da CBS, né? Ele já tinha uma participação, né? Porque ele ficou muito tempo, né? Ele lançou, pô, ele foi sucesso, várias músicas sucesso dentro dessa CBS, né? É, ele praticamente todo ano ele botava uma... Botava uma e o Brasil todo, né? Estourava, né? É, ele sempre soube trabalhar, né? Ele tinha fã-clube, né? Ele conversava com vários, pessoal de várias cidades, né? Tinha contato com praticamente 80% de todas as cidades do Brasil. Ele tinha fã-clube, né? Ele tinha uma pessoa encarregada lá. Ele telefonava. Oh, manda tocar na rádio aí e tal. Pô, aí até você vai ser sucesso assim mesmo. Só que você tem que ter um trabalho grande, né? Pra poder... Ah, é meio que um trabalho de... Uma rede, praticamente, né? É, uma rede, né? É? Naquele tempo não tinha internet, né? Mas hoje tem. E o Edson... E a... Nós vamos fazer um intervalozinho e já voltamos em seguida, pessoal. Olá, pessoal. Programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje aqui no programa estou com o Edson Ramos. Baterista, compositor, arranjador, baixista. Exclusivo da... Multi-instrumentista e tal. É, a gente faz alguma coisinha e tal. Pô, Edson, mas nós estávamos falando sobre a questão da gravadora, né? Da gravadora. E... E tu... Tu tem negócio com qual editora? Então, eu tenho música em três editoras, né? A editora do Ivan Lins. Ivan Lins tem um meio a meio com a... Com a Continental Disco, né? Sim. Ele tem duas editoras grandes, né, Ivan Lins? Tem a editora... Essa editora da Continental, que ele... Ele é meio sócio, né? Com a Continental. Certo. E tem a editora Velas, né? Que a editora Velas já é bem mais recente, né? Bem mais recente, né? Sim, sim. Ah, o Ivan Lins, ele sempre ganhou dinheiro, né? Ele sempre ganhou dinheiro com música, porque ele é daquele tempo lá da Elisa Regina e tal, né? E ele estava sempre na mídia, né? Sempre teve na mídia, né? Então, ele sempre teve um bom empresário, né? Esse que é a realidade. É, quem que era o empresário do Ivan? Tu conhece, né? O empresário do Ivan, eu acho, eu acho que era aquele cara lá, o... Como é que é o nome dele? Agora, foi, já me fugiu hoje. É... Bom, não lembro. Bom, o Edson, a editora, ela, na verdade... Eu não gosto de falar de nome de empresário, só porque você fala de um, o outro fala assim... Porra, você falou do fulano, não falou de mim, esquecesse de mim. Então, eu não gosto de falar de nome de empresário, é um bicho meio esquisito. O Edson, e o... A editora, a editora... É, ele ganha 100%, te dá 20%. Pô, tá errado, né? Não tá errado. Mas é, você tá na mão do cara, né? O cara tem a máquina na mão. A máquina que divulga, né? A máquina Globo, Record, né? Todas elas, né? Então... Pois é, tem casos até que a banda se... Bandeirantes, né? A banda meio que se desativa, porque o empresário cai fora, né? Eu acho, me parece que o... Que o... Aquele... O Marcos Lázaro é o grande empresário, né? É? É o mais famoso do Brasil, né? Ele empresariou os melhores, os artistas mais conhecidos, né? Ele vendeu... Fala um artista conhecido, ele vende. Já vendeu ou vende ainda. O Roberto Carlos era exclusivo dele, né? O Roberto Carlos ficou muito tempo com ele, né? Praticamente, o Marcos Lázaro é que fez o Roberto, né? Depois levou ele bastante tempo, né? Mas o Roberto Carlos também tem um cara que é produtor, é empresário? É, agora ele, agora ele não... Agora ele, o empresário é funcionário dele, né? É diferente agora, né? Agora é diferente. É diferente. No caso da editora, Edson, quando tu leva uma obra pra editora, a editora se encarrega em... Ela compra a obra de ti, é isso? Não, ela não compra. Ela vai te pagar se for tocar. Se tocar mais ou menos, ela paga mais ou menos. Vai pagar 0,002%. Mas isso aí não é o EICAD que faz? O EICAD também paga. É outro pagamento. Você recebe da gravadora, recebe da editora. Se tiver duas, recebe das duas, né? E recebe de uma sociedade independente, que nem eu, da CICAM, né? A CICAM também paga? A CICAM também paga. Você recebe de quatro lugares, no caso, né? O quatro ou cinco, depende, né? Aí depende muito da sorte também. Não, lógico. Se você tem um bom empresário, você vai receber muito mais. Ele vai dar um jeitinho lá de você receber direitos de outros países, que é mais difícil de receber. Tem tudo isso aí, né? Por exemplo, o Pão com Manteiga foi lançado na Europa. Eu nem fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo com um amigo meu, que falou, Cara, eu vi o teu disco com outra capa lá na Espanha. Falou pra mim. A música era de vocês, a banda era outra. Era outro nome, outra capa. Eu entrevistei aqui outro dia o André, da Steel Hour, também. Ele falou que foi uma obra deles, foi gravada fora. Eu não sei bem se eles copiaram apenas ou uma outra banda gravou, mas isso é meio comum, né? Porque não tem muito controle, isso, né? É, é difícil o controle, né? Como é que você vai saber que a tua música está tocando lá no Maceió, por exemplo? Lá no Belém do Pará. Como é que você vai saber? Só se você tiver um contato lá, né? Que nem o Roberto tem. O Roberto tem um contato em 5 mil cidades, né? Então ele sabe se está tocando, se não está... Fã-clube dele, né? Olha o telefone... Não, tem aquela jogada da rádio, que passa na rádio e as rádios estão rodando. Porque a rádio é um grande carro. É, hoje já é mais fácil, né? Porque está tudo mediado, né? Então é fácil. Tocou lá, tem uma... A tua música tem um... Vamos supor, o começo dela, ela tem uma vibraçãozinha, chamada de beat, né? Esse beat é reconhecido pelo computador central lá. Ô, está tocando a música dele lá. Entendeu? Pelo som, né? Pelo começo da música. Então tem tudo isso aí, né? Então é tudo rastreado, né? Não tem como fugir mais, né? Tem tudo isso aí, né? É. E não, e tem que mandar também as rádios, mandam, né? Também. É, mandam a programação. É, mandam a programação, é, tudo isso aí. Manda a programação. Agora é mais fácil, né? De rastrear, né? De você descobrir se está tocando ou não. Edson, no caso, se o cara quiser um artista, um artista tem uma obra, ele quer... Gravar. Ele registra na Biblioteca Nacional, né? Pode. É, que é praticamente o órgão que nós temos de mais seguridade, assim, né? Sim. Para registrar da música. E depois ele quer, por exemplo, fazer parte da associação. Tu faz parte da CICAM, é isso? CICAM. Se o cara... Aí ele... O cara já gravou alguns trabalhos e ele quer fazer parte da associação. Ele tem que se associar, na verdade, para poder ter direito ao EECAD, né? Isso, é. A gravadora que faz tudo isso aí. O EECAD pediu lá a qual a associação aí pertencia. Certo? Certo. E... 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 Então tem... São várias, né? Tem Abramos, tem... Tem. É. São várias, né? Deve ter um... De um às dez, porém, imagina. É, bastante. Então tu tem que fazer parte automaticamente dessa gravadora para te cadastrar no EECAD e ter direito a receber o... a veiculação da tua obra nas rádios pelo Estado, pelo Brasil, no caso, né? É, você gravando, você... se você fechar um contrato com uma gravadora grande, ela se... ela faz toda essa parte aí. Ah, ela já... A questão burocrática, ela resolve tudo. Resolve tudo. Resolve. Dali já sai para a editora, pá... Geralmente, se você fecha 50%, você tem que deixar na editora gravadora, né? Que nem eu. Todos eu. Deixei 50% das minhas músicas na editora da Continental Discs. E o outro 50% eu deixei na NCAA Vitor e deixei na editora Adriana, que é o... é o Dias, né? Ele é o dono da editora, ele é produtor da TV Band, né? E a Bandeirantes ajudou a gente, divulgou a gente e tal. A gente fez alguns programas lá, né? Então a gente trocou figurinha, né? No caso aí. A gente tinha acesso bem a... bastante a Bandeirantes, né? A Globo, a gente fez um clipe na Globo, fizemos alguns programas na TV, Gazeta, que só passa ali em São Paulo e regiões, né? E na Record a gente nem conseguiu entrar na época, na época, né? Certo? Fizemos mais, ficamos mais nessa... mais é... mais a TV Bandeirantes, que a gente divulgou o trabalho nosso. Fizemos alguns programas lá. E a TV Cultura também. A TV Cultura é bem legal. A gente fez uns cliques lá. TV Cultura em São Paulo, né? Sim. Até alguns artistas foram lançados por ali, né? Foi, é. Eu lembro que o Almir Satya... Ah, Almir Satya. Apresentava muito na TV Cultura, né? Aquele... o Chico Science, na Nação Zumbi, tá? Ah, a TV Cultura é uma mãe, cara. É. Eu acho. TV Cultura em São Paulo... Muito legal, cara. Ajuda legal, cara. Nossa. A gente foi tratado assim, parecia que a gente era artista, assim... Era uma estrela principal da constelação, né? Eles tratam todo mundo muito bem, né? Trata tudo por igual. Não tem aquela diferença, né? É legal. Naquela época, né? Naquela época. Agora deve estar melhor? Agora está melhor, né? Agora qualquer leco-leco é bem recebido, né? Na verdade, é diferente. É. Mas é aquilo que tu estava comentando, né? É... Quem faz essa questão do sucesso... É, na verdade, é um empresário atuou de uma máquina, né? Às vezes o cara tem uma boita de uma obra e ela não... Não acontece nada. Não acontece nada. É o empresário que é a chave de um negócio. E às vezes tem uma música que não... Que... Que às vezes não diz nada, não significa nada. E... E passa a ser alguma coisa. Porque a... A TV em si, ela tem muita força, né, cara? A rádio, a TV, a comunicação em si, hoje... A internet também, né? É verdade. É, a internet veio pra... Veio numa boa, né? Achei muito legal. Ah, a internet hoje em dia foi bem legal. Tem gente que ganha muito dinheiro só na internet. Não participa de TV, de rádio, jornal, nada. Aqui na nossa região, tu que já vê se... Que nem o Rafinha Bassi, por exemplo, o negócio dele é a internet, né? É claro que ele tá agora com um programa novo e tal, né? Mas antes dele entrar na TV, ele dentro da internet, ele não terá sucesso total, né? Ô, Edson. E, assim, ó... No caso aqui, a nossa região, não tem nada disso, né? Tu sente que nós não temos gravadora, não tem editora... Não tem nada disso, não. É... não tem... né? É... É... Aqui é bom pra aposentado, né? Aqui é bom pra aposentar... Música aposentado, que nem eu, assim, e tal... Aí aqui é uma beleza. Não, aqui é bom pra produzir, hein? Pra produzir, é, também. Tu tá com a coca fresca, velho, no molho e tal. É verdade. É, mas agora passou pra parte comercial, tem que pular pra São Paulo e Rio, né? São Paulo e Rio. E o que que tu aconselharia, por exemplo, pra rapaziada que tem banda agora, um caminho pro cara chegar lá? Olha, se você tiver um bom emprego e você, nas horas vagas, você ensaia e tal e prepara umas músicas com a banda, porque é muito complicado você viver. Até hoje, em 2014, né? Nós estamos em 2014, que tempo passa tão rápido? Então, hoje, em 2014, ainda é complicado você viver só de música, né? No Brasil, né? Em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos, você consegue viver com uma música só. Você consegue viver. Aqui, pô, eu tenho praticamente 40 anos, né? De, 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 de Continental, por exemplo. Até a Continental disse que nunca chegou e falou, poxa, vocês estão tanto, tão tempo aqui na geladeira, né? Vamos, vamos fazer uma divulgaçãozinha, vamos, vamos fazer uns programas, uns programas aí de TV. Você quer deixar algum telefone que, no nosso tempo aí, já tá na RTA final aí, pra contato. Alguém quiser, de repente, trocar umas ideias contigo, pegar alguma informação. É, eu tô, eu tô, a partir de hoje, eu tô fazendo um programa de TV, né? Pode falar da TV? Pode, pode falar. Então, a partir de hoje, eu tô num programa, assim, TV Brasil Esperança, né? Tô substituindo o Patrick, que saiu, né? Então, vou começar a fazer o programa lá, Balcão de Utilidades. Quem quiser comprar guitarra, bateria. Quer comprar, vender e tal, a gente vai estar atendendo lá, de segunda a sexta, das seis e meia, seis e meia às sete e meia da noite, né? E, escuta, tem um telefone pra contato aí? Eu tenho o telefone, eu tenho o 9138, é, 9138, não lembro o resto. Não, é, 84279932, aqui de Itajaí mesmo, 47, né? Beleza, Edson, foi um prazer ter vindo aí, outra vez no nosso programa, é a segunda vez que o Edson participa do nosso programa, ano passado, já tá fazendo um ano. que o Edson esteve aqui. Aí, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui, um abração pra vocês. Vou procurar meu, vou procurar meu, vou procurar meu, vou procurar meu. Vá ver se ele pode fazer o seu amor recomeçar Tenho que achar sua casa escondida Tenho que achar sua casa escondida Mas lá dos rumpidos, macacos e grilos, eu tenho medo